as novidades para o mercado como purificadores de a superam a minha não dá vou bater em vocês depois das ofertas do você acompanhou os ofertas sensacional telefone mais uma vez aí na sua tela para gravar tudo de novo ainda aí eu vou gravar tudo isso mostrar para a fabiana ver os vendedores tudo comprando pinga aí eu vou filmar tudo isso mostrar a fabiana comprando pinga aí bebendo pinga na hora do serviço é tudo gravado o menino da 51 é é o troféu do palmeiras do mundial eu vou gravar agora silêncio nossa senhora é mais baixo que eu eu enquadrei eu vou aproveitar que o senhor tá aí e quadrar né não aproveitar que o senhor tá aí para eu enquadrar né mas aí eu fui eu fui aí cortou a minha cabeça foi isso mesmo o senhor tem que ver 10 20 e 30 centímetros que tamanho é só bater a construir a com calor com verão o mês de fevereiro março canal mês de fevereiro toda né o mês de falando em sol na aqueles produtos e falando em só a criança da melhor passa para você fazer aí e aí